Música Meus amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada lar. Eu quero trazer aqui algumas poucas reflexões sobre a morte do irmão Lázaro. Na noite de sexta-feira, 19 de março de 2021, semana passada, portanto, o Brasil evangélico experimentou um grande choque. Ao saber do falecimento do conhecido servo de Deus, irmão Lázaro. Foi literalmente uma comoção nacional. Depois de haver estado um mês, internado em um hospital na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia, Muitíssimas pessoas, milhares, na verdade, alimentavam esperança de que ele sairia daquele hospital, restabelecido, e que tudo voltaria ao normal. Mas a grande surpresa foi esta. A notícia começou a circular e as pessoas foram chocadas. Irmão Lázaro já está com o Senhor. Diante desse fato, há muitas coisas para recordar. E depois, há muitas coisas para refletir. Vamos às primeiras. A história do irmão Lázaro foi uma história que ilustra o extraordinário poder transformador do Evangelho. Ele veio de baixo. Ele veio de um mundo contaminado. Ele veio de uma vida inteiramente aversa a Deus. Mas, em tendo ouvido o Evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo, foi literalmente transformado. Irmão Lázaro era uma pessoa de muitas e de valiosas, preciosas amizades. Muito querida em todos os ambientes. Não apenas entre os seus pares, os cantores evangélicos espalhados pelo Brasil, mas também em muitíssimas outras áreas. Ele gozava de muito respeito, muita admiração, muito apreço. Como foi escrito em um determinado site, ele era dono de uma voz profunda e um sorriso que encantou milhares de pessoas ao redor do mundo. Sim, literalmente ele encantou milhares de pessoas com a sua voz. Ele trouxe cações que impactaram vidas. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Meu mestre, Deus vai fazer. Eu sou de Jesus. Amor de verdade. E tantas, tantas, tantas outras. Mas agora, além das coisas para recordar, eu trago cinco para refletir. As palavras que eu estou dizendo, jamais serão ouvidas por ele, mas que sejam lidas e ouvidas e pensadas por aqueles que estão agora ao alcance da minha voz. Reflexão número um. É sobre o tempo da nossa partida. Amados, Cada um de nós tem um tempo determinado para viver. Só Deus sabe. Mas Ele sabe os dias da nossa peregrinação por este mundo. Uma pergunta. Será que esse tempo pode ser alterado? Quando eu vou à Bíblia, eu vejo a história do rei Ezequias. Deus mandou o profeta dizer-lhe, Põe em ordem a tua casa, Porque morrerás e não viverás. Ezequias literalmente entrou em pânico. Ezequias, emocionalmente chocado, perplexo, Ele foi aos pés do Senhor. Clamou. Orou insistentemente. Piedosamente. Sabe o que aconteceu? Deus mandou o profeta regressar a sua casa, Dizer que Deus havia ouvido a sua oração, Havia visto as suas lágrimas, E lhe acrescentaria 15 anos. Exatamente foi o que aconteceu. 15 anos depois, Deus recolheu o rei Ezequias. Eu me lembro da oração que Davi fez, E está registrada no livro de Salmos. Senhor, não me leve no meio dos meus dias. Será que este versículo nos autoriza a dizer Que uma pessoa pode ter realmente o fio da vida cortado Antes que os seus dias determinados se esgotassem? Nós também podemos ler isso do capítulo 20, Versículo de número 12, Diz assim, Honra a teu pai e a tua mãe, Para que se prolonguem Os teus dias na terra Que o Senhor, teu Deus, te dá. Eu lhe faço uma pergunta. O que significa Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2? Lá está escrito assim. Para que temas ao Senhor, teu Deus, E guardes todos os seus estatutos e mandamentos Que eu te ordeno. Que tu, teu filho, o filho de teu filho, Todos os dias da tua vida, E que teus dias sejam prolongados. O que significa Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20, Onde está escrito, Amando ao Senhor, teu Deus, Dando ouvidos à sua voz, E achegando-se a ele, Pois ele é a tua vida, E o prolongamento dos teus dias. Que significa, primeiro livro dos reis, Capítulo 3, versículo 14, Diz assim, E se andares dos meus caminhos, Guardando os meus estatutos, E os meus mandamentos, Como andou Davi, teu pai, Também prolongarei os teus dias. Uma segunda reflexão que eu trago É sobre o aviso de Deus com a toda a nossa partida. Você e eu sabemos de alguns casos, De pessoas que foram avisadas da sua morte. Mas a imensa maioria não, Nunca é avisada. Por quê? Será que as pessoas estão emocionalmente preparadas, Para saber o dia e a ocasião da sua morte? Terceira reflexão, Sobre a possibilidade do desvio de nossa rota. Vários depoimentos, Estão agora livremente apresentados na internet, Declaram que o irmão Lázaro foi avisado, Claramente, Por Deus, Para não se envolver em atividades políticas. Isso foi antes. E depois, Quando ele já estava no exercício de seu mandato, Ele foi avisado de que não deveria continuar. E segundo o círculo lá na internet, Ele próprio declarou que não estava satisfeito com aquela vida. Não estou absolutamente dizendo que há algum pecado em ser político, E entrar na política. Estou dizendo que se Deus preparou algumas pessoas Para uma espécie de nazereado espiritual, Ou seja, De uma consagração que não envolvesse compromissos políticos, E seria melhor atender a voz de Deus. Aí vem a pergunta, Então, por que ele permaneceu? Quarta reflexão, Um aviso solene para todos os que servem a Deus. Primeiro, Ouça a voz de Deus. Segundo, Não se afaste do seu plano. Terceiro, Lembre-se de que obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro Samuel 15, 22. Eu próprio tenho minha experiência, Muitos anos atrás, Mais que 10, Mais que 20, Mais que 80, Mais que 40, Pessoas políticas do Rio de Janeiro Foram até o meu gabinete pastoral, E ali me convidaram para exercer, Para ser candidato a um cargo eletivo naquela cidade. Claro que eu rejetei sumariamente, Eu sempre tive a convicção de que o meu chamado foi exclusivamente para servir a Deus, Para pregar o Evangelho, Para ministrar a sua palavra. Eu não posso esquecer de um jovem, Um brilhante jovem, Um brilhante pregador do estado do Paraná, Que há mais de 40 anos, Era uma grande esperança para o Paraná, Para o Brasil, Porque era um pregador realmente imbatível. A história diz, As testemunhas contam, Que uma certa noite, Depois de haver sido pressionado, Para candidatar a seu cargo político, Ele decidiu aceitar. E ele foi. Ele foi registrar-se, Em um partido político local. Menos de 24 horas depois, Aquele moço teve sua vida ceifada. E todos os que gozavam da sua amizade, Sabiam que Deus ceifou seus dias, Porque ele se afastou da rota. Eu conheço outros casos. Eu estou trazendo esta palavra com muito temor, Mas eu espero que sirva de aviso para outras pessoas, Que tenham ouvido a voz de Deus em diferentes situações, Em diferentes circunstâncias, Em outros determinados propósitos, E estão hesitantes, Sobre se vão ou não vão atender a voz de Deus. Eu concluo com uma reflexão final. Deus tem um propósito para a sua vida. Viva dentro dele. E seus dias serão prologados. Que a bênção do consolo atinja todos os parentes do irmão Lázaro. Que a bênção do consolo atinja todos aqueles que foram literalmente chocados com a notícia de seu falecimento. Mas que a bênção do compromisso com Deus esteja presente em cada vida e em cada coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor conceda para ti e para a tua família, Dias abençoados, Para que possas cumprir todo o propósito que o Senhor estabeleceu para o teu viver. Obrigado por ter me assistido. E agora que termino, Eu quero pedir a gentileza de visitar o meu site www.pbsgselgomes.com Você vai encontrar ali oportunidades preciosas para fazer algumas coisas que vão fortalecer a sua vida espiritual. www.pbsgselgomes.com Até a nossa próxima oportunidade no nome admirável e extraordinário do Senhor Jesus. Amém e Amém. Amém.